Olá criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando um episódio filler novamente. Não sei se vai servir como conclusão de algum mundo, mas a gente vai resolver algumas coisas que ficaram pendentes aqui. Uma delas é justamente achar o tal do Mega Grumbo. Deixa eu ver como é o nome dessa porra aqui. Não faço a menor ideia de onde esteja isso aí. Primeiramente eu vou lá na Vila dos Jindos, vou pegar o bagulho que falta. Cadê ele? Tu não tens Mega Global. A gente tem que achar o Mega Zorayudo, que eu não sei onde está. Mas certamente está fora de algum mundo aí. Até porque aparentemente, pelo que me falaram, aqui eu vou aprender a transformar o Kazooie em um dragão. Ali tem uma pedra que aparentemente só dá para abrir com o Kazooie. Mas eu não sei se o Kazooie tem que estar transformado em dragão. Eu não sei. Mas vamos futucar aqui, né? Está rodando a câmera, então. Vamos voltar para aqui. Vamos voltar para a aldeia do Dindio. Que a gente tem que pegar uma peça de quebra-cabeça que tem por lá. Vamos tentar pegar a última peça que dá para pegar do... Cadê a Casa Branca? Casa Branca, Vermelha, Marrom. Casa Destruída. Não sobrou nenhum Dindio dessa casa. Casa do 100 Mundial. Casa do Trump. Não está aqui. Cadê a Casa Branca? Você vê que a Casa Branca não é exatamente Casa Branca, Branca e tal, né? Ali estão a Casa do Dindio Marrom. Dos azulão, dos são paulinos. Cadê a Casa Branca, velho? Eu odeio esse bicho, cara. Na moral, mano. Caralho. Ali, pô. Estou cego. E o frontman? E o frontman? Está cego ou filha da puta? Vamos ver o que estão falando aqui, pessoal. Está chorando por causa do caso do Drauzio Varela. Ah, mano. Não dá para tancar esse bicho, não, velho. Olha o cara desse. Mano, eu teria um desse de estimação. Na moral, cara. Cara. Se eu fosse ele, eu nem voltava mais para casa. Só sobrou ele da família dele, cara. E ele não é triste. Isso aí é um bichinho que... Porra. Um exemplo de superação, cara. Mas, porra. Eu não tinha que vir aqui? Ou já pega automaticamente o Dindio? O Dindio não quebra-cabeça. Não, não... Enfim, perdi o meu tempo aqui. Dindio amarelo. Eu acho que pega automaticamente as peças de quebra-cabeça quando você junta toda a família. Mas, beleza. Eu pensei que eu tinha que vir aqui para pegar e tal. Mas, beleza. Tranquilo. Bom, que petrificar o lugar. Fizeram a desgraça que é a bruxa. Filha da puta. O Cris me falou que estava bem aqui, ó. A tal da chave de gelo. Que eu, sinceramente, não sei para que serve ainda. Ele falou assim, está na tua frente, cara. Tu beijou a chave. Cara, eu não vi chave nenhuma aqui, mano. Estou vendo o rosto ali, ó. Parece um mago negro com síndrome de Down. Não tem nada aqui. Acho que eu passei a imperdurar, né? Mas antes... Você acha que eu caio nessas suas gracinhas, jogo? Você acha que eu caio nessas suas gracinhas? Puta, eu tenho mais. Provavelmente a chave de gelo... Vamos parar com isso, jogo. Isso parece um cartucho de Banjo-Kazooie. Me pergunto o que há dentro. Mentira, cara. Ih, fica correndo a fita, velho. O que aconteceu? Eu vi a chave correndo. Oxi. Sim, senhor. É a tão comentada chave de gelo de Banjo-Kazooie. Me pergunto... O que há beira? Talvez o culo curioso. Cara, essa ROM... Eu não sei se é a ROM, se é o emulador, mas enfim... Pro celular só existe esse. Que presta, né? Enfim. Tem coisas que ele não renderiza. Tá, chave de gelo. Beleza. Então todos os segredos do último jogo, eles estavam presos em cartucho. Então eu vou voltar lá na casa do Banjo. Tem coisa pra fazer lá, tipo liberar o peixe. Eu sei que eu já liberei aqui, mas... Foi uma das coisas que eu esqueci de fazer quando eu mudei... Quando eu mudei a ROM, né, do inglês pro espanhol. Eu toquei bem rápido pra cá, né? O italiano, coitado. Vamos desliberar aqui. Muito melhor. Muito melhor. Não deveria estar em um lugar seguro, como em uma água? Tem razão. Se não voltar... A probabilidade de desmoronar acabar na morte, né? Suponho que espera que te levamos. Pois irá... Por minha própria espera. Pelo que não... Tem coisas especiais que é meio difícil de ler, né? Muitas extremidades. Beleza. Aí eu vou... Entendemos que ele tem que ficar na água e tudo mais. Mas aí ele vai ensinar... Coisa que eu não percebi. A nada mais rápido. Obrigado, meninos. Aqui está a borbulha extra. Do oceano de... Mano, tem borbulhas? Queremos uma peça de puzzle. Como no mínimo. Ah, sinto muito, mas não tenho nenhuma. Sim. Sem demora, posso ensinar a... Embora eu possa ensinar a nada mais rápido. Ah, tem que aprender. Apertar o A e o B ao mesmo tempo. Cara, eu não estou... Ah, tá. Estou apertando o Junion. Entendi, entendi, entendi. Bacana. É. Talvez para o próximo mundo isso aqui vai ser muito útil, né? Vamos ver o que falta aqui. Aqui não furta nada. Não me furta nem nada. Essas caixas tinham alguma coisa? Não lembro. Aqui é para quebrar? Ah, eu fiz coisas aqui que eu não estou lembrando, cara. Ah, beleza. Vamos descobrindo. Ah, ali. Ali tem uma grade com cartucho. Provavelmente agora eu consigo quebrar picando o ovo de granada. Vamos ver se for um Núcia. I am a Genians. Está aqui no manjo de inglês, né? Tem muita gente que não manja de inglês. Eu falei que eu sou um gênio. Vamos lá. Tem mais coisas que eu posso fazer aqui. Sai, babu. Babu verde. Para de rodar, misera. Aqui tem alguma coisa? Não, não tem ninguém. Como vamos jogar logo, né? Vamos pegar o babu. Não, não é aqui não. Estou viajando, caralho. Onde é mesmo? Cara, me falaram que tem um lugar para se pendurar aqui também. Mas eu não estou lembrando de nada. Concentration, concentration. Concentration. Bom, bom, bom. Mas sim. É o misterioso ovo secreto rosado de Banjo-Kazooie. Não lembro de ovo rosado. Me pergunto o que haverá dentro. Meus espermas. Vamos ver aqui o que mais falta. Eu lembro que tem uma outra cartucheira. Cartucheira. Tem outra... Tem outro cartucho de Banjo-Kazooie. Que fica num lugar... Num lugar coisado. Não gosto desse bicho, cara. Nossa, que ódio que eu tenho desse bicho. Me fiam no cujo empatia. Os bichinhos. Aqui tem outra fita do cartucho. Mas eu não sei como fazer. Sim? Você tem que me aguentar falando espanhol. Por todos os lados, porque... La fita... Como eu posso ver... Se trata de uma fita... Transcrita em espanhol. Cara, é que não quebra aqui, não. É beleza. Vamos ver. A chance de me lascar é grande. Opa, peraí. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Uma entrada. Como eu vou entrar aqui, velho? Puta, aqui é um lugar... Puta, um puto de um lugar inútil do caralho, né? Só a Nintendo aproveitando a força máxima... Dos consoles... Fazendo espaço extra inútil. É uma inútil pra você ver, é um chefe coito. Vamos falar com o Cheetos agora. Eu presumo que não tenha nada na cabeça dessa bruxa, né? Mas... Por... Por ver das dúvidas... Opa, não dá pra passar. É, eu creio que não há em nada. É, eu creio que não há em nada. É, eu creio que não há em nada. Tá, eu tenho... Ele falou que a cada cinco páginas, ele me concederia um... Vamos lá. Genial! Tem suficiente... Tem página suficiente para que eu conte um novo truque secreto. Ah, já estava na hora, grande. Primeiro, soltar as minhas preciosas páginas. Com muito gosto. Meu primeiro truque é... Theaters. Entendido? Com muito gosto. Meu segundo truque é eggs. Entendido? Aqui tem uma pequena pista de como ativar o Trucks. No Templo Maia. Câmera dos códigos. Tá, já entendemos. Não sigo sem entender. Ah, sim, é bom, Anjo. Venha, usaremos o truque. Esse é um novo código dos que... Tá. Vamos escrever aqui, para não esquecer depois. Ver. Se o computador ajudar, né? Theaters. Eggs. Como no plural. Não, eggs. Eu escrevi eggs. Iguis. Eu tenho que escolher qual que eu quero usar? Pô, vamos usar a pena, né? Tá bom. A gente vai aproveitar e vai fazer isso também. Onde está esse zorinhudo, cara? Opa. Falaram também que na casa do Banjo... Tem um bagulho... Que eu posso não pendurar... Para conseguir não sei o quê. Vamos ver o quê que é aqui. Tá aí dentro ou fora, mano? Não sei o quê que eu tenho que fazer mais aqui. Fora não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer aqui. O Cris falou para fazer alguma coisa por aqui, mas eu não lembro. Tá. Vamos lá na vila dos coisinhos, né? No primeiro mundo. E ativar esses cheetos. Eu lembro que o código começa com cheeto. Aí você digita o código que você quer ativar. Aí tem o fitters, que é pena. E eggs, que é ovos. O bom é que eles mantiveram a... As coisas no inglês, né? E aí você acha que... Cara, como é que eu vou pegar essa porra ali em cima? Puta, que pariu. De alguma forma eu vou pegar, cara. Ah. Entendi. Ué. Ah, ô burro. Errei. Bacana. Cool. Vamos pegar essa nota que vale 20. Vamos na casa do Tron. Quem nunca fez isso para pegar uma pipa? Quem nunca? Sem piadinhas com o cachorro, tá? Sua filha da puta. Eu sei que você pensou nisso. Tá, já fui lá embaixo. Só tinha a chave. E também consegui o ovo colorido. Nossa, babu, sai. Nossa, sai. Então, eu gosto de vir, né? Seu trouxa. Seu rotario. Seu rotario. É melhor averiguar, né? Será que tem alguma coisa? Sempre bom averiguar. Será que tem alguma coisa aqui em cima, gente? Eu não enxergo. Eu tô brisando, cara. Bom, aqui eu acho que não tem nada, né? Em cima da casa. Nem da casa do... Do São Paulino. Mas é bom dar uma olhada aqui atrás, né? Mas é que tem alguma coisa. Opa, tem um bagulho ali, cara. Para de virar câmera desgranhenta. Ali é a casa dos topos? Do... Dos bichinhos lá? Como é que é o nome? Eu não lembro de ter visto isso aqui. Não tem nada em cima. Que que é isso aqui, velho? Bilhadeira brujas. É um bosque? Nunca pisei aqui, cara. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, tá. Eu saí dali. Ah, tá. Eu tava brisando. Achei que era aqui. Bom, aqui era o próximo simul... Um díndio vermelho, cara. Faltam três agora. Três comunistinhas. Só uma dúvida aqui. Deixa eu ver se tem mais comunistas ou capitalistas. Não. Não, porra. Calma aí. Calma aí. Volta. Cadê? Díndios. Díndios. Tem um a mais. Sabe por que tem um a mais? Porque os Estados Unidos, os capitalistas, mandam matar um comunista. Certeza. Certeza que é isso. Entretanto, tem mais São Paulino e mais pretos. Ou seja, tem mais corintiano aqui. Surpresa, né? Maior torcida do país. Vai tomar no cu que é flamenguista. Torcida terceirizada de merda. Seus lixos. Pera aí. Eu tô bugado aqui, cara. Não era aqui. Não, eu tô louco. Rapaz, não brinca comigo, não. Olhar tudo. Olhar tudo. Eu vou ter que olhar tudo. Cara, não faço a menor ideia de de onde que eu vou pra abrir esse mundo, cara. Já vamos, já vamos aqui pra abrir, pra ver se abre, né? O próximo mundo, eu não sei. Já não sabes. Já não tenho certeza. Templo de tigre-cabeça. Templo de tigre-cigre-cigre. Tigo-wini-tigre-cigre. Tenho peças? Oh, senhor. Tenho. Nossa, o quebra-cabeça tá ficando cada vez mais complicado. Estou cada vez mais quebrando a cabeça com isso. Pega a peça aí. Tranquilo. Tem o cu que não é? Ah, tá bom. Desculpa aí. Bom, eu posso estar enganado. Ou talvez o Cris tenha enganado. Mas eu não tô vendo nenhuma água aqui. Só um batoré da pré-história. Preste atenção onde tá esse mundo aí. Contempla a força do poderoso Diner Winner de Diner. Como é que eu faço pra ir aí, véi? Ah, tá. Tá, talvez eu sei como. Talvez. Sem dúvida. Só um, dois elegidos. Sem dúvida são dois elegidos. Não. Depois eu abro. Depois eu volto aqui e abro outro. Eu só queria ter uma noção mais ou menos de onde está o próximo mundo. Quinto mundo já, velho? Porra. O cara já quer que eu abro o quinto mundo mesmo. Sem dó, sem piedade, sem cuspe. Assim. Bom. Vamos voltar pra essa porra desse mundo que eu achei que eu não ia voltar tão cedo. Ih, já vai cortar a primeira parte, cara. Já vai cortar a primeira... First part. Bom, o tempo do mais está 100%, então eu só vou colocar os code-gui do iFood para ganhar penas de graça e ovos de graça. Aqui poderá ativar os meus truques. Sobe no topo e chupa o meu ovo. Deve... Digitar o código dado. Estigo no controle. No... Minna pena. Tiga-lí, tiga-lí, tiga-lí. Muito bem. Vamos lá. Primeiro a gente tem que escrever chito, né? Como a gente aprendeu da última vez. Só que é um pouco chato. Cadê o H? Em cima, né? O burro cego. Difícil controlar isso aqui, velho. Aí a gente escreve o ovo primeiro, que é mais fácil. Caralho. Foi. Cadê o G? Cara, eu estou cego ou não estou vendo o G, cara? Ou não tem outro G? Não tem outro G, cara. Não tem outro G, cara. Será que é de novo? Foi. E o S? Bom, poderia agora digitar a hora do truque do mundo visualizar de novo. O truque eggs duplicará o número máximo de ovos que poderia levar. Tá bom. Vamos de novo. Cheetos. Caralho, é difícil. Meu Deus do céu. Sai do meio, cabeça de rola. Ah, vai tomar no cu, velho. Vamos lá. F. Um pouquinho mais pra cá. Ah, tá. Ah. Ah, pronto. Não tem H? Ah, tem. Eu estou cego. Estou cegão, velho. E tem outro E aqui. Eu tenho que bater de novo no E. É, só tem um E. Para de mexer, caceta. Foi. R. E o S, né? O truque fitters duplicará o número máximo de penas vermelhas e douradas. Ah, agora é as duas juntas, cara. Legal, só isso, né? Eu quero fazer o teste pra ver se esse bicho tá me enrubando. Tem ovo por aqui? Eu quero saber se tem ovos por aqui. Aliás, ele não falou sobre os outros ovos. Opa. Tá me iludir brilhando esse bicho aqui, cara. Ou eu tenho que falar com ele de novo? Não. Não sei, cara. Eu estou em um dilema agora. Espera aqui, cara de boceta. Tá, vamos pra... Mirzeta. Cara de boceta. Aqui. Aqui. Aqui tenemos... Una cosa muy importante a hacer. Quieres? Sem tela era... Oh, que eu esqueci que eu tava no modo trouxa. Aqui. Quer ver onde tá essa par... Essa... Caralho. Fica vendo. Vou vir com o banjão. Banjão, vem cá. Biriri barará. Subi aqui. Aperto o ar. Kazui vem. Toda aquela alfante parecendo o coiote. Do coiote e coisa. Aperto o coiote. Ah, pio o coitãozão. Aqui, papatá, papatão grandão. Foi. Cadê o Jesus aqui na hora de que era pra fazer? E aqui nós... Teremos... Aqui na agregada de ueva. E aí, cuzão. Fala com nóis, caralho. Huevos gelados. Eu vou prender ovo gelado. Legal. Apagar o ovo gelado que eu quero lançar. Acho que o jogo bugou É a impressão minha Foi só isso Não é o truque que ele ensina Ele fala, mano, tem um ovo aí Gelado que pode picar nos outros Ué Tá de carroca esse trem aqui fora, Ju Ah, tá, calma aí, calma, calma Não queria, vamos cânico Os trens vão vir cá, cadê a plaquinha? Falar que pra chamar o trem Você tem que clicar na plaquinha Está cargando mineral Em lamina Barranco brilhante Mas manda-me ovo brilhante Deixa eu dar um zoom Porque sempre tem aquele truquezinho do biscoito Que é isso? Interessante Gostei, gostei Interessante Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eu preciso achar os orelhos do cara Opa, cara Eu quero saber por que não dobrou meus ovos aqui Esse papo de mentirinha Vamos chamar o trem, caralho O trem Está cargando mineral em lamina del barranco brilhante Queres que chufre passe? Sim Mano, que da hora, mano O busão, ó O trem vai passar em tudo quanto é canto, cara Ilhas de las brujas Ah, então agora eu sei como é que chama o busão, cara Engraçado porque a gente derrotou o bicho Ele ficou nosso amigo, né? Quer que eu voa aí te buscar de Uber? Não sei, de repente você se interessa Será que é pra ruir? Geralt, vem a gostar Eu já tenho essa ideia só Eu não sei Mas eu estou com a sensação que eu deveria ter feito isso Lá No mundo da Do Itland, lá Bruja Mundos Não tem problema Ó, não tem graça não, viado Mano, não tem entrada de... Opa, o... O bubu gaife de tal aqui, ó Chamar o bubu gaife de... Ah, apenas Essa aqui eu quero ver Aumentou, foi porra nenhuma Eu quero saber por que que não aumentou Eu fiz o código Opa, obrigado Ah, não, não é aprender não Só é uma portada Oi? Nem fodendo, cara Deixa eu congelar esse trouxinho Ai, filha da... Filha de uma casa dela, rapaziada Olha a seca Que fofo do caralho, mano Que cruzão, mano Ok, achei o próximo mundo Como eu imaginava Mas, temos que resolver Algumas coisas Pendentes dos mundos Que eu não havia completado Que é isso? Eh, acho que agora sei como é fácil, vai lá Não, o culto não quer, né Não, o culto não quer, né Batoré Upa Isso aberto? Ah, maldito erro de... De coisa Então, acho que esse aqui é o próximo mundo Eu já teria como abrir ele Ih, rapaz Vou pegar esse bagulho Aqui, essa maldita botinha Que eu não sei por que que serve Ainda Só preciso dessa merdinha aqui Olha um barulho esquisito Ah, o neto Vem cá, se você é homem Me perda se você é homem Não vou com a tua cara Já falei isso Cara, será que esse neto... Ah, tá Vamos ver o que que faz, né Vamos ver o que que faz Ai, que delícia Que demais, cara Ai, que delícia E aí, cara de osso Bem-vindos outra vez Osso Urso e pássaro Ele fala osso Temos que... Deves dar a criatura mágica A Mumbo Se quer ajuda Quer ajuda? De Mumbo? Sim Claro Precisamos de toda a ajuda que pudermos Tirar a bolsa do cu Ah, ele já tava Ele só coloca No bolso e arruma a calça Parece que ele vestiu o bagulho Nem fudendo que cabe uma bengala dessa dentro Ah, se fudendo Eu não conheço a porra Não é possível Vamos ver o que que o Mumbo faz ali, cara Com aquele trem Será que era realmente pra chamar o trem? Alguma merda ele faz Isso é fato Trem está vazio Necessita paciente dentro Para que magia curativa Vai funcionar Será que eu tenho que colocar aquele dinossauro aqui? Ok, já entendemos que vão ter que Ai, gente Tá complicado, sério Ah, perdona Perdona pro ser Pro ser Hombre Perdona a mulher Pro ser Hombre Toma, mano Você pegou o bagulho e tal Mas Fez errado, cara Magia curativa Que porra que ele quer dizer com magia curativa? Muito estranho, muito estranho Bom, como o bicho falou Que eu tenho bagulho o suficiente Pra bagulhar Então acho que seria uma boa Terminar gameplay por aqui Gameplay rápida Não achei ainda o O Mega Zoriudo O Mega Zoriudo Deve estar em algum Deve estar em algum canto Algum canto Ele deve estar realmente Né, Victor? O fato é que a gente achou o mundo Que a gente precisava Ficou pequeno O vídeo Ficou Mas o pessoal gosta de coisa pequena Estou mentindo Quer dizer Nem todas as coisas pequenas Sobre o código Eu não entendi Pra que que serve Foda-se 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 O computador Mano O computador Tá quase Crachando Não tá quente Por que que ele tá lerdo? Ah, eu não necessito de um sustento Bom, galera Então vou terminando por aqui Essa gameplay Eu acho que é um mundo aquático Não sei Deixa eu ler aqui Venha visitar as encantadoras instalações de la lacuna de Alegre Roger Um motor de água de burbuja compra em la almazén del préstamo a ver, um refrigerante Divertione para todas as famílias Ah, não quero saber disso não, cara Obrigado Thank you so much É isso aí galera, eu vou terminando a gameplay por aqui Não se esqueça de você gostar daquele like Se você não gostar daquele dislike Se inscrever para receber atualizações Todas as vezes que tiver vídeo novo Aqui E é isso, espero que nesse mundo eu consiga Achar minha ability De sapatinho, já pra fazer Deixar o próximo, aliás Acho que é nesse mundo mesmo Que eu já deixo tudo 100% O primeiro, o segundo O terceiro eu não vou conseguir ainda Só que eu não consegui a habilidade de mover o gordinho Eu vou voltar lá e tentar fazer também o disco voador Que eu não consegui, fracassei Deuses também fracassam Infelizmente Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Falou, fui